O que é uma bruxa? Uma bruxa é aquela que manipula os elementos, água, terra, fogo e ar. A Wicca tem isso. Elas manipulam. O Wicca é isso. Então. O Wicca. O Wicca. Elas fazem isso. Elas manipulam para o bem das pessoas. Fogo, terra. Elementos. Isso aqui é terra. O ar é o éter. E assim vai. O fogo. Então assim, não tem nada a ver. Bruxa é bacana. Tá, agora uma pergunta. Qualquer pessoa é bruxa. Você falou. Todos somos bruxos. Sim. Mas tem um... Sempre a gente tem um algo mais aflorado para esse lado. Como que eu descubro isso? Porque assim, acho que tem estudos para você se desenvolver mesmo. Uma coisa é falar, eu sou bruxa. Não tem? Tem muitos estudos. Os bruxos têm que... São anos de estudo. Manipular os elementos da terra para transformar algum problema, alguma coisa. Não é? São quatro, cinco, seis anos para estudar. Agora, tem gente que é bruxa a bruxa. Tem a boca de bruxa. Ela fala, é aquela mulher é assim e assado. É uma coisa que vem daqui de dentro. É uma intuição de bruxa. Ou então o que ela fala acontece. Adeus me livre. Certo. Toma cuidado com o que vocês falam. Escorpião é bruxa. Eu sei o que eu estou falando. Então assim, é a força do sim e do não. Sim, sim. A bruxa tem a força do sim e do não. Eu sou uma bruxa. Está na cara. Que eu manipulo todos os elementos. Há quantos anos eu faço simpatia? Há quantos e quantos anos eu manipulo fogo, terra, água? Então é lógico que eu sou uma bruxa. Mas eu optei para fazer bruxaria por bem, né? Que tem quem faz para o mal. É aí. Oi.